E salve galera de Youtube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, vocês vêm me pedindo muito mano, Lusca traz uma build pro Darius Jungle, Lusca build Darius Jungle se encaixa, Lusca Jungle se encaixa no Darius E é claro meus parceiros, que nada mais justo que eu trazer um vídeo exatamente pra isso né Hoje o jogo me tacou na jungle, e é claro o nosso Darião vai cantar meu parceiro, porque só tem jogo ruim cara Então nós na jungle teríamos a capacidade de carregar as mulas Mas antes disso mano, olha essa build que eu montei pra gente arrasar na jungle, destruir os malucos beleza Builds e runas na tela pra vocês E se você é novo aqui no canal mano, caiu aqui no paraquedas, já se inscreve Que você não vai se arrepender, vídeo novo de domingo a domingo, me live em 7 e meia da noite Mano, rotação inicial é bem simples, é galinha Red galinha, depois tenta invadir se der mano, ok? Não vem fazer um efeito de suicida não Na hora de full startar um objetivo na jungle inimigo, sempre puxa o objetivo pra cá, pro cantinho Porque, se você ver que tem alguém vindo pra cá, você pode simplesmente flechar e meter o pé Ou tentar sair sem gastar o flash, pode ser muito mais tranquilo Do que você estando no meio da side dos caras Tendo a oportunidade de ser gancado por 3, 4 caras de uma vez mano Já peguei aqui ó, o objetivo Se o jungle deles não foi no meu red, no meu blue Eu tenho uma boa vantagem de farm já E eu vou dar o first bundle aqui ó Puxei Só deixar Só deixar mano, não tem nem pra que eu bater ali Aqui eu usei ele o top Tamek Já rotaciono Pra ultraline mano Pode perder muito tempo não Pega a laronga daqui agora Mano, eu achei que eu sou muito ruim pra acertar smite, chato Então eu não garanto muito Se meu smite vai ser 100% certeiro Mas Darei meu melhor Pra tá acertando smite Sou o famoso smite criminoso Na jungle, na jungle o brusca é ruim de smite É claro, você vai usar smite em que rota Se não for de ano Galera, não esquece de deixar o like meu parceiro Se inscreve se for novo por aqui Puxar aqui esse blue E dá a base pra fazer item Primeira base que a gente dá A gente faz o que? Itenzinho padrão Bota e fago mano E aí Lux Obrigadão Luxandra Obrigadão Deonardo Dois kills pra nós Só start Tá filha de uma égua Mano Só startar o dragão É recuperar minha vida aqui de Brennaz né Lá do ADC que ele vem pro dragão Tranquilo Farming é mais importante Ah O Lissimi jogou pra longe mano Meu Deus Caraca Esse aqui Perdi o dragão Malouco O Lissimi jogou Não deu tempo de desmaitar Acontece Acontece A draga da montanha Fazer perda Essa derrubadura Tamek O único dragão Chate Que você não pode se dar o luxo de perder mano É o dragão infernal Aquela ali você não pode perder nem a pau mano Por que? É o dragão que dita a regra do jogo mano No RGV vai ser o dragão mais importante Porque a armadura você pode fazer Pro dragão das nuvens Ele tá pra entrar sua armadura Pro dragão do oceano Corta a cura Entendeu? E por as nuvens Faz um pouquinho de slow Agora dragão infernal Não tem como você fazer um item Que diminui o dano do cara mano Então perder ele É pegado Vai atrasar um pouco teu time E se você não pegar um ancião Já era mano Já era Fazer o head aqui da base Pra gente fazer item rapidão Bora pegar o Luciano E aí Luciano Ainda bem que ninguém viu errando aquela skill mano Meu Deus E riu pro chão Crime do crime do criminoso Bora levar a torre moço Ué A gente dá uma oportunidade Com o cara que é da base mano Dragon nascendo Sortear alto mid X1 você não troca hein X1 você não troca mano Nem adianta tentar O time diz que ele tá bem recuado mano Sempre não Lucas Que você vai roubar o objetivo aqui hein Caraca ele flechou mano E ela me deu stun Só pra me aproximar chato Só pra me aproximar A Lux me quebrou demais Aquele stun dela mano Ridícula Boa DC Estou doente mano Providar que eu já tô aqui Já vou levar o que? Tô ridumido né Próximo item já tá pronto Agora é só levar a torre E estartar O arauto mano Dá a base e volta nesse arauto Arauto meu parceiro Arauto 12x13 O time dos caras tá com muita esperança mano E na real Eu sendo ele já tinha dado surrender Ninguém quis vir por arauto O time dos caras chegou primeiro e roubou MEC Sumi Ai ai isso é o que dá mano O time não queria ajudar você no objetivo Ele tá na cara que vai perder Agora eu perdi a moral Eu tô fácil maluco Porque o time não quis Vim pra jungle de forma alguma mano É ridículo Agora eu começo a entender alguns diângulos Calma ai Não todos Alguns Pelo visto eu vou ter que fazer bandana de mercúrio também mano Achei que só o limiar já ia me ajudar Mas Tenso 5 barra 1 Vou puxar aqui esse top E se meu time encaixa a TF7 Ele vai barrel Tá mais que na hora Já tô com roubo de vidro Tudo certinho No meio tanque Dar a base rapidão Puxar ou dar a base Mano Tô da dúvida Cara Bom Tem ninguém aqui Vou puxar E aproveitar pra levar a torre Mano Mas sempre de olho Chato no minimapa Quando você for levar a torre assim Olho grudado no minimapa Porque pode vir Os famosos 4 e 5 De uma vez só E ai complica Qual é Lucas Não vem não Querida Querida Por que eu flechei Chatele só pra puxar Mano Eu perdi errado Ah tá Nem comentar a minha morte Vou nem comentar Vai cá o barão É barão em GG Mano O barão de GG Ninguém vem Eu e brown Contra o barão Coisa boa Ah se renderam Mano Bom galerinha Esse foi o vídeo de hoje Mano Espero que vocês tenham curtido A build Gostado do vídeo Não esquece De deixar De deixar aquele like Insano Se curtiu Beleza Comentar o que achou Os próximos vídeos Que quer Muito obrigado por assistir Tchau tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau